Hã? Meninas, a jornada! Então, meninas, por onde começamos? Com as malas, a jornada! Oi, meninas! Meninos pequenos, estão prontos? Você acabou de acordar também! Ok, vamos fazer uma viagem! Ei, sai fora! Vamos nos arrumar! Rápido, vamos ver! O que devemos vestir? Meninos, tirem isso! Essas são as nossas tocas de banho! Mas não precisa delas! Ok, meninas, vamos fazer as malas! Sim, vamos! Preciso levar tomate e pepino porque estou em uma dieta vegetal! Na verdade, é uma dieta saudável! Meninas, eu já empacotei as salsichas! Yana! O que? Meninas, estamos indo para o andar de baixo! Já vamos! Sprouls, já coloquei a sua coleção de banho na minha mala! Ah, e o Brows é o mais fraco! Smile, sua roupa de banho também já está na minha mala! Ok, Smile, vamos descer! Meninas, vocês vão vestidas assim? Esquecemos de nos trocar! Só um minuto! É, e não chama de fracos! Garotas são tão garotas! Enfim, meninas, férias tão esperadas! Serem perdedores! Acho que estamos indo para algum passeio, só que as líderes de torcida decidiram nos surpreender e não nos contaram! Uau, provavelmente eu irei para o telhado! Existem andares! Uau, isso é um carro refrigerado! Você está louco? Essa é uma casa móvel! Finalmente, algo novo no acampamento! Sim, é a mesma coisa todos os dias! Smile, vamos assim! Metade da estrada você dirige, metade da estrada eu dirijo! Ah, você está louco? Você viu suas dimensões? É simplesmente enorme! Oh, perdedores! Hoje vamos numa viagem! As líderes de torcida vão sair agora! Elas vão te dar uma consultoria! Aê, vamos para o passeio! Julie, podemos começar um novo relacionamento na viagem? Bem, Coco, eu não sei! Jogadores, para onde vamos? É para o litoral? Eu quero ir para a praia, sabe? Dá para ir para qualquer lugar com a casa móvel! Você não vai a lugar nenhum! Agora mesmo as líderes de torcida vão descer! Vão te contar tudo! O quê? Nós não vamos! Nós não vamos! Nós não vamos! Nós não vamos! Maruja, não vamos! Não vamos! Meninas, não vamos a lugar nenhum! Bom dia, perdedores! Estamos de saída! Cuxa, você está no comando! Nos deseje uma boa jornada! Sim, estamos indo passear! É... Sem vocês! Ah, Cuxa, e cozinhe algumas coisas às vezes! Isso fica por conta da Julie e Maruja! Tudo bem, tchau! Vamos manter contato! Ah, queremos ir também! Calma, eu estou no comando, então eu decido! Então, Gigi, você sobe no porta-malas e nos manda a geolocalização! Vamos segui-los! Sim, eu vou dirigir! Já posso oficialmente desde o ano passado! Estamos sequestrando um ônibus escolar? Não há outra opção! Não, garotas, eu não quero ir no porta-malas! Gigi, é só nos mandar a localização! É, a cada cinco minutos, então entra, vai, rápido! Não há tempo para perder! Vamos pegar o ônibus escolar! Rápido! Para a garagem! Ah, vou buscar tendas e comidas! Meninas, não tem janela aqui dentro! Como que eu vou mandar a localização? Não se preocupe, Gigi, você consegue! Só envia, é importante! Porque eu ia junto com as malas! Meninas, eu mal acredito que você é um vídeo incrível! Eu passei o que é demais! Eu vou fazer uma boa viagem! Gigi, até mais! E aí, meninas, cadê vocês? É hora de irmos! Entrando! Uh, eu vou dormir aqui! Eu quero dormir perto de você! E o banheiro? Oh, que chuveiro pequeno! Tudo bem, tomamos banho uma de cada vez! Sim, mas imagina a fila de manhã, como não vai ser? Eu vou ser a primeira a tomar banho! Eu estou atrás da Yana! Não! Estou sim! É! Ok, vamos! Meninas, sentem-se! Aperte os centros, vamos! Tudo bem, galera! Estamos prontos! Vamos! Tudo bem, pessoal! Estamos prontas! Simbora! Simbora! Eu peguei cobertor, guarda-chuva, vamos lá! Opa! Primeira localização da Gigi! Pra onde foram? Estão dirigindo na pista do morango! Bom, a Gigi tá mandando bem! Vamos! Vamos lá! Vamos, se apresse! Pensem como as líderes de torcida ficarão irritadas quando chegarmos a ela! Simbora! E os jogadores também! É, não vão relaxar sem nós! Vamos, vamos, Gigi! Ai, me presta! Rápido! Está todo mundo dentro? Sim! Tchau, acampamento! Equipe Bunny saindo de férias, viva, viva! E os perdedores ficaram no acampamento! É, sim! Ha, ha! Demais, minha salsicha favorita! Quanto tempo vamos chegar, jogadores? Nastia, não distrai os jogadores, eles estão dirigindo! Tá, estamos em algum lugar, mas logo a gente chega! Eu quero beber alguma coisa depois das salsichas! Pegue e está na geladeira! Também quero, Yana, traz pra mim! Estamos saindo de férias com as líderes de torcida mais legais! É, nossas coelhinhas são as melhores! Quando chegaremos, já estou ficando doente, então a localização... Líder de torcida, faça alguns sanduíches pra nós também! Aliás, parece que já chegamos! Exatamente, chegamos! Pessoal, mais uma localização da Gigi! Valeu, Gigi! Onde? Então, Artyom, em 300 metros, vira à direita! Ok, vamos embora! Vamos chegar e conversar com as líderes de torcida em descansar! Aê, chegamos! Aê! Meninas, vamos pegar as coisas! Sim, vamos! Aqui, meninas, peguem isso aqui e o que mais que a gente... O quê? Gigi! Meu Deus, como é desconfortável aqui! Gigi, o que você tá fazendo aqui? Ué, meninas, eu vim sair de férias, né? Que nem vocês! O quê? E meus amigos virão em breve! Que amigos! Meninas, vamos nadar? A profundidade deve ser boa aqui, você pode mergulhar! Meninos, outro viajante veio com a gente! A Gigi! Gigi? Sim, pessoal, a Gigi, ok? E os meus amigos já estão vindo logo em seguida! Eu quero nadar! Gigi! Muito engraçado! Ah, não! Meus amigos chegaram! Então, jogadores de basquete e líderes de torcida, vocês queriam descansar sem nós? Não vai funcionar! Vamos descansar também! Opa, me ajude! Pensaram que estariam livres de nós, não é? Mas não é assim! A diversão começa! Vamos nos divertir! Líderes de torcida, vamos dormir no trailer! Eu vi uma beliche aí dentro, eu quero dormir nela! Ok, meninas, vamos nadar! Estou chocada! Ai, os jogadores não fazem absolutamente nada! Vocês iam pedir para os jogadores afogarem esses perdedores? Nastya, eles viram o rio e perderam a cabeça! Não se importam nem um pouco! Julie, venha para a nossa tenda! Vou guardar um lugar para você! Art, o novo era a Julie aqui! É uma tenda para dois homens! Cucu, eu estou indo! Meninas, vou encontrar os jogadores no lago! Meninas, eu assisti um filme que sabe os adolescentes foram tipo a gente assim, perto de um lago e daí tinha fantasma! Ai, fui sinistro! Ai, Ana, que tipo de fantasma? Isso acontece em filme, sabe? Yana, por que você nos contou isso? Eu tenho medo! Não, Lialia, tá tudo bem, não precisa ter medo, vamos pra lá! Opa, me dá o seu biquíni, por favor! Maruza, não cabe em você! Não importa, me dá o biquíni! Maruza, o que vamos comer? Nós não trouxemos nenhuma comida! É mesmo, esquecemos! Nós precisamos de comida, com certeza tem muito no trailer! Sabe, em um filme eu vi que tinha uma geladeira inteira cheia de comidas num trailer! Foi incrível! Gente, tem salsicha, carne, tem comida suficiente para toda semana! Meninos, e a gente? A gente também quer nadar! Por que nos deixaram com os perdedores? Não esperávamos isso de vocês! A água está quente! Meninas, venham aqui! A água está muito quente! O lago é mais importante para vocês do que a gente! Mas vai ter troco! Vai que chegar a noite e vocês vão dormir fora do trailer! Não vamos deixar vocês entrarem! Lembrem com isso! Eu não quero melancolias! As férias eram para ser legais e não chatas! Ai, espero que o meu Max venha logo! Meninas, vejam como vou pular agora! Vamos, Smiley! Uau, Smiley! Que salto! Brows, bem... Elas viram! Ah, poxa, Smiley! Elas foram embora e nem olharam! Maruzi, olha só como Brows e Smiles saltam! Bomba! Os nossos meninos não fazem isso! Julie, vamos pedir para eles pularem também! Vamos! Pô, deu um salto tão grande, mas Diana nem viu! Julie, Maruzi, o que estão fazendo aqui? Meninos, vocês pulam tão bem! Podem pular de novo para que a gente veja? Os perdedores não fazem isso! Smiley, não entendo! Elas estão meio que paquerando com a gente? Eu acho que elas estão! Saindo daqui ou vamos fazer com que você pule! Ah, você é estranho! Ih, rude! Mas não importa! Vamos embora então! Eu sou com frio! Espero que as líderes de torcida tenham um pouco de comida para nós! Sim! Ó, traga isso também! Uau, essa cama é tão grande! Todas as meninas cabem aqui! Não, pode essa daqui! Eu quero dormir aqui em cima! Sim, é muito legal aqui! Você pode realmente morar aqui! Sim, as meninas vão para a esquerda e os meninos vão para a direita! Galera, tem chuveiro aqui? Claro que sim! Existe um banheiro e um jacuzzi? Patrick, você é um selvagem! Essa é uma casa móvel, não um apartamento! GG, pare de ficar aí! Venha para cá, é mais legal! Acho legal colocarmos os biquínis e irmos nadar! Não é? Sim, com os nossos meninos! Para ser sincera, tenho medo de nadar no lago! Penso que algo pode estar lá embaixo! E se tiver sanguessugas? Acreditem! Sanguessugas não precisam de vocês! Enfim, vamos descansar, meninas! Vamos nos trocar! Então, galera, procuramos algo comestível e saboroso! Vamos trocar de roupa e procurar os meninos! Eu não entendo, perdedoras, o que vocês estão fazendo aqui! Por que estão aqui dentro? Porque vamos dormir aqui, meninas! Arty, mas o que você está fazendo no nosso banheiro? No nosso banheiro! Feche a porta! Estou fazendo coisas secretas no banheiro! E eu vou dormir aqui! Gigi, vamos dormir aqui! Vá para a Nopa! Não, eles estão doidos! Nós precisamos dos jogadores! Sim, o Small tratará com todos vocês! E o Browse também! Essas férias já estão me irritando! Líderes de torcida, não estão de bom humor? Estamos de férias! Tudo culpa sua! Quieta, Gigi! Gigi, você vai dormir na barraca! Sim, vamos chamar os jogadores de basquete e eles irão expulsar vocês! Gigi, respeito por você! Você é legal! É muito legal aqui! Eu também estou gostando, Nopa! Ótimas férias! Poxa, Browse! A Diana nem me viu saltar! Foi tão legal! Esmael, acalme-se! Yana também não viu! Nós estamos aqui apenas por um dia! Elas virou amanhã! Talvez devêssemos ter começado a namorar Julie e Maruja? O quê? Ok, isso é loucura! Meninos, meninos, nós temos um grande problema! É um problema com o nosso trailer! Esmael, vai lá e lide com todos eles! Quer saber, Diana? Quando eu dei camalhotas lá, você nem olhou! Porque devo lidar com seus problemas! Esmael, acalme-se! Ela vai ver amanhã! Rapazes, os perdedores estão no trailer! É uma pena que o Max só está aqui e ele daria um jeito! Eu também preciso encontrar um cara pra me defender! Esmael, como assim? Você não vai lidar com os perdedores e a gente vai o quê? Dormir na rua com os mosquitos? A gente tem que ir até os perdedores e dizer pra eles irem para o ônibus escolar! Sim, também não pretendo dormir no ônibus escolar! Ouça, meninos! É importante lidar com esses perdedores! E faremos omelete de saladas! Como você ama! É só lidar com eles! Ai, pessoal, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e nós vamos cozinhar pro pessoal pra tentar dar uma aliviada nessa situação e tirar esses perdedores do trailer! Até mais! Tchauzinho! Ei, Esmael, elas fecharam aquilo! Nada! Ah, agora vamos tirar os de lá! Perdedores! É, por que você está gritando? Estamos fazendo jantar aqui! Desculpe, mas o jantar não é pra vocês! Então, tchauzinho, pessoal! Ei, parem com isso! Jogadores, expulsem eles, por favor! Ai! Tchau!